Salve galera, mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos fazer alguns exercícios começando pulando um pouco de corda para aquecer o corpo e o Lucival aqui já começou o treino dele, já fazendo alguns exercícios para as costas usando esta super bend e eu vou começar aqui pulando corda, vamos começar Tchau o aquecimento já foi agora vamos fazer alguns exercícios para costas está fazendo a remada com a super bend e eu vou fazer aqui pendurado nesta barra fazendo a elevação até a nuca vamos começar as mãos aqui bem aberta vai surgir agora iremos fazer alguns pull ups aqui na barra subindo até o peito até o máximo que a gente conseguir acho que umas 3 vezes de 10 mais ou menos vai segurar bem aqui bem aberto vai Descansa um pouquinho E já vamos para a próxima série O Lucival vai fazer a série dele aqui agora Até o máximo que ele consegue Vou dar uma ajuda aqui para ele Vamos lá Vamos lá Exercício somente utilizando o peso corporal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Lucival já fez a série dele Agora eu irei fazer mais uma série Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os abdominais vai te deixar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abdominais Abdominais aqui nesta barra paralela Pode fazer quantas você conseguir Segura aqui com as duas mãos e sobe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fechou mais 20 Descansa um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui fechou os abdominais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa pode fazer umas três a quatro séries conforme sua capacidade física O Cival já aqui finalizando a primeira série dele de 10 Vamos para mais uma série aqui Mais uma série de 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 Série de 10 A quarta e última Foi 1 2 3 4 5 6 8 9 O próximo exercício que irei fazer agora Vai ser as progressões para a handstand Usando esta barra aqui Para controlar as pernas Para não virar para os lados e para a frente Vai apoiar as duas mãos no chão E vai elevar as pernas até em cima Nesta sequência você pode segurar as pernas até em cima o máximo de tempo que você conseguir Vamos para mais uma série Afasta bem as mãos aqui E leve as pernas até em cima Estou segurando só na ponte Agora irei fazer algumas handstands aqui Sem o apoio da barra É isso aí então galera E finalizamos este treino de calistenia Alguns exercícios voltados para as costas E também o abdômen Com meu amigo Luceval E finalizamos então Até o próximo treino Até o próximo vídeo Fui Valeu a todos